Um homem foi preso por tráfico de drogas no Parque das Colinas, em Valinhos. Na casa dele foram apreendidos mais de 300 tijolos de maconha. Policiais civis de Campinas já investigavam o suspeito quando receberam a informação de que ele estaria armazenando a droga na casa dele. Foram encontrados 310 quilos de maconha, divididos em 315 tijolos do entorpecente. Também foram apreendidos R$ 1.200 em dinheiro. O homem foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas.